Estamos aqui na noite desta quarta-feira, dia 4 de julho de 2018, aqui na L710, sítio Laranjal, zona roda da Piraca, onde uma mulher foi morta, vítima de atropelamento. Uma fonte que ela estava no outro lado da pista, em sua residência, eu passar para o outro lado, na casa de sua mãe, aí passou um veículo e atropelou a vítima. Com impacto, ela foi arrastada cerca de 25 metros, como vocês podem ver aí na pista, o rastro, há muita massa cefálica na pista da vítima, e ela veio cair aqui do outro lado do encostamento. Aí, com o funcionário SAMU, a vítima já estava sem vida. Acionaram o IC e o ML para a relação do corpo. A CIDADE NO BRASIL